Olá, amigos! Bem-vindos ao Professor Invenções! Você se lembra da seringa? Hoje vamos precisar dela de novo. Retire esse suporte e, a seguir, remova o pedaço de borracha que faz o vácuo. Em seguida, marque duas das pequenas abas na parte inferior com o marcador e faça alguns furos com o ferro de solda. Nós vamos precisar de mais de um palito, portanto, certifique-se de manter essa caixa por perto. Por hora, dois deles vai ser o suficiente. Coloque os dois palitos nos furos que acabamos de fazer. Aplique um pouco da boa e confiável força bruta, se o palito se recusar a entrar. Retire as sobras do suporte com o alicate. Eles devem ter o mesmo tamanho que sua largura. Depois, vamos marcar uma forma retangular em uma das guias longas. Agora, remova a forma marcada com uma lâmina quente, para criar uma ranhura. Não se preocupe se a ranhura não for perfeita, a minha está um pouco torta. Repita o que fizemos com a outra guia. A serra circular vai nos ajudar a tirar aquele pequeno pivô da ponta do suporte e a cortar toda a peça. Com um pedaço de lixa d'água, lixe a parte assim até que esteja completamente lisa. Em seguida, faça um furo em um desses lugares com o ferro de sobra, e outro nesse lado. Com os dois furos feitos, vamos fazer uma pausa para nos refrescar, porque vamos precisar de outro palito de picolé. Faça um furo em uma das pontas. O buraco é tão preciso que se encaixa perfeitamente na parte de plástico. Para conseguir o movimento desejado, atravesse ambos com um palito de madeira, da mesma largura dos buracos, e use a supercola de uma forma um pouco menos convencional, colocando-a nas pontas para criar pequenas gotas de cola. Precisaremos de uma dessas bolinhas que sua irmã deve ter espalhada pelo quarto. Jogue uma bolinha dentro do contêiner da seringa, e cole a outra no mecanismo que criamos, que também vamos colocar no recipiente. Com o ferro de soldar, faça um furo grande entre 20 a 25 ml. Prenda uma mangueira de plástico com cola quente. Use o mesmo ferro de soldar para derreter e remover a parte inferior da seringa. Em seguida, coloque um canudo que iremos colar e cortar. É hora de fazer mais furos, mas agora naquele tupperware da sua mãe. Ela vai ficar louca. Recomendamos que, se você seguir esse tutorial, sempre compre para ela um novo tupperware, ou comece a procurar qual país você vai se mudar. Pegue um pedaço de madeira grosso e corte com a serra. Cole o pedaço de madeira no palito de picolé, e com o outro palito, tire uma das pontas, e faça um suporte. Agora você vai precisar de uma roda com o motor incluído, e um pedaço de madeira fina, que vamos colar em um dos buracos da roda. O motor com a roda vai ser colocado no pedaço de madeira. Com meus poderes mágicos, vou fazer três furos em outro palito de picolé. Você pode fazer isso com uma furadeira, caso não tenha poderes como os meus. Anexe o outro pedaço de madeira ao nosso mecanismo, dessa forma. E faça os mesmos três furos em outro palito de picolé mais largo. Faça um furo em todo o pedaço vertical de madeira, dessa maneira, e passe um palito. Prenda o palito de picolé mais largo com os três furos no palito menor, e adicione um pouco de cola perto. Prenda uma das pontas ao outro palito, com o outro palito de picolé. Você deve ser capaz de realizar o movimento que vê na tela com total facilidade. Prenda o outro palito de picolé, onde fizemos os três furos no palito mais fino da roda. Aqui vamos adicionar mais um. E pra finalizar, conecte este último ao palito de picolé mais largo. O teste mostra 100% de funcionalidade. Sinceramente, estava cansado de tantos palitos de picolé, e não conseguia descobrir como explicar os passos de forma diferente. Mas finalmente ultrapassamos eles. Faça um furo nessa tampa com o ferro de solda. Coloque a cola na área marcada do recipiente, e cole a tampa, certificando-se de que os dois furos combinem. É hora da minha parte favorita, o sistema elétrico. Conta pra gente nos comentários qual a sua parte favorita. Além da bateria e dos cabos com presilha, também precisaremos do botão liga e desliga, e um fio branco. Vou pular esse processo, pois tenho certeza de que a maioria de vocês já viu esse procedimento centenas de vezes no canal. Cole todas as peças na estrutura como você vê na tela, e conecte os fios vermelho e branco ao motor. E é isso! Basta misturar um pouco de água com corante alimentar. Só um pouco já serve. Misture bem, e coloque-o dentro do recipiente. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de prestar atenção a cada detalhe como eu, pegue um pedaço de papelão e desenhe essas figuras. Recorte e monte essa pequena forma para colar na frente do nosso separador de fluido. É hora de colocar para funcionar. Aqui a água vai ser bombeada em alta velocidade, com a ajuda de nosso sistema conectado à roda e o motor. A água vai sair limpinha. Não importa o quão transparente pareça, não beba. Não queremos que você desenvolva mutações, ou acabe no hospital com uma infecção. Acha que calculamos mal onde a água cairia. Para a próxima invenção, vamos precisar de uma garrafa de refrigerante com tampa de rosca. Então, corra até a loja mais próxima para comprar uma. Sim, você ouviu bem. Uma garrafa de refrigerante é absolutamente necessário. Obviamente, não é desculpa para tomar um refri. Pare de me questionar. E em vez disso, vá buscar o papel higiênico no banheiro, porque, como você pode imaginar, teremos que limpar a garrafa dos resíduos que ficaram. Assim que estiver tão limpo quanto o seu quarto, quando sua mãe arruma ele, remova a tampa com cuidado. Agora, com a ferramenta de sua preferência, para não reclamar depois, fure no centro da tampa de rosca. Mais ou menos assim. Nem tente ler o que está escrito agora. Você tem esse tipo de canudo por aí? São canudos de colher. São os melhores para tomar um delicioso milkshake. Vamos dar uma olhada mais de perto. Passe o canudo no buraco da tampa, deixando o lado da colher voltado para fora. Prenda a parte superior e inferior com bastante cola quente. Dessa forma, ele não vai se mover um centímetro. Corte a parte da colher, porque não será necessário. E aperte a tampa da garrafa. Vou te dar uma dica. Isso que acabamos de fazer vai servir como uma saída para algumas pequenas esferas. Agora, faça um furo com um objeto pontiagudo, no lugar que eu indiquei. Você pode usar uma tesoura ou um ferro de sobra. Deve ser grande o bastante para acomodar a mangueira transparente que usaremos na próxima etapa. Pegue a mangueira de plástico transparente, que vai servir como suprimento de ar pressurizado. Corte um pedaço não muito longo e nem muito curto. Conecte a garrafa de refrigerante pelo furo que acabamos de fazer. Insira apenas um ou dois centímetros da mangueira. Depois de fazer isso, prenda a mangueira na garrafa com um pouco de cola quente. Bom, talvez um pouco mais. Precisaremos de um aerosol, desodorante, ar comprimido ou qualquer produto gasoso e embalado sob pressão. Primeiro, vou experimentar o desodorante. Mas antes, vou usar um pouco, caso acabe nessa invenção. Pensando bem, vou usar uma garrafa de ar comprimido para economizar desodorante. Conecte a mangueira no bico do recipiente de ar. Pegue a seringa e remova a peça de suporte. Em seguida, coloque um pouco de cola quente ao redor da base. E cole na garrafa para usar como alça em nosso lançador de bolas de plástico. Abra a tampa e pegue uma lata de bolas de plástico. Me lembro quando um valentão do ensino fundamental jogou um desses na minha cabeça. Doeu. Encha o recipiente com essas pequenas e duras esferas. Se você abrir a lata inteira, pode recarregá-la mais rápido. Infelizmente, percebi isso depois de alguns minutos. Encha quase completamente e feche nosso lançador novamente. Finalmente terminamos! Nosso lançador de bolinhas de plástico está pronto para nos defender das circunstâncias mais difíceis. Para provar isso, vamos derrubar essa torre de copos plásticos. Elas não duraram 5 segundos. É muito poderosa! Veja como as bolas saem rápido. Recomendamos que você não aponte o lançador para qualquer coisa viva ou janela do vizinho. Nem mesmo os Pringles aguentam. Essa invenção me deu vontade de organizar um jogo de paintball com todos os meus amigos. Quem topa? Depois dessa demonstração, vou ter que varrer a sala inteira. Que bagunça, pelo amor de Deus! Essas foram as invenções de hoje. Se quiser aprender mais invenções incríveis como essas, é só dar uma olhadinha no canal. Além disso, aqui estão mais dois vídeos de invenções. E aqui você pode se inscrever, para não perder nenhum dos meus vídeos. Muito obrigado por assistir! Até a próxima!